Beba água da torneira, no Rio de Janeiro, da CEDAI. Vale a pena ver de novo matéria de 4 de agosto de 2010. Faça isso em defesa da sua saúde, do seu bolso e do planeta. As multinacionais de bebidas fizeram a cabeça de grande parte do planeta com uma campanha milionária. Venderam a ideia de que a água da torneira não presta. Nos comerciais tentam nos encantar. Rios e córregos límpidos são exibidos como origem da água engarrafada. A água mineral é mais saudável, dizem os donos das grandes empresas de refrigerantes. As mesmas que mercantilizam agora a nossa água. O filme A História da Água Engarrafada, postado no Youtube, veja o endereço em meu blog, traz revelações chocantes sobre a construção da falsa necessidade de consumir água mineral. Na produção, a apresentadora Anne Leonard informa que um terço da água engarrafada dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, vem da torneira. A água da Pepsi e da Coca-Cola são duas entre muitas marcas que usam a água da torneira. Nada é mais caro que a água mineral. Um litro de água engarrafada custa mais caro que um litro de gasolina. A água industrializada custa aproximadamente duas mil vezes mais do que a água da torneira. E ainda tem o fator ambiental. Milhões de garrafas são utilizadas e são jogadas em aterros sanitários, onde essas embalagens ficarão por milhares de anos. Só os norte-americanos, segundo o Curta, A História da Água Engarrafada, compram mais de meio bilhão de garrafas de água toda semana. Quantidade suficiente para dar mais de cinco voltas ao redor do mundo. Até hoje, em minha casa, só utilizávamos a água mineral. Vou conversar com a família e já adianto. De minha parte, já vou trazer meu filtro de barra de volta e enchê-lo com a água da torneira. E você vai fazer o quê? Observação. Depois disso, 2010, em minha casa, não entrou mais água mineral engarrafada. Também por livre e espontânea pressão da família, não consegui restabelecer meu saudoso filtro de barro. Mas até hoje, usamos um filtro de parede de carvão ativado. Mas creio, eu, que o melhor seja o filtro de barro. Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário e replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.